Bom dia galera que está me seguindo aí pelo YouTube, é Tutube com você, estamos chegando Chegando eu vou limpar essa tainha linda e maravilhosa, uma tainha fora de época, resolveu passear pelas praias, o pescador pegou e nós vamos limpar, olha que coisa linda, olha aqui, olha que galha, galha bel e fo, hein? Seja bem vindo, hein? Estamos aqui diretamente hoje, peraí que eu vou pegar meu avental, enquanto isso eu vou filmar né pra vocês aí, sozinho gente, é, um que acabou, é, a lona né? Estamos aqui ó, eu vou limpar essa tainha pra vocês aqui gente, o cliente pediu pra fazer ela pelas costas ó, também não, pediu pra fazer pelas costas pra ele poder rechear ela, entendeu? Então eu vou limpar ela aqui agora e eu quero que você que está chegando aí, me acompanha aí, tá? Deixa o seu like, né? Pra poder valorizar o nosso trabalho, incentivar o garoto, somos 91 mil inscritos, eu quero chegar a 100 mil inscritos ainda esse mês, vamos lá gente, me ajuda aí tá? Ó, vou passar faca e tirar barbatana, vou tirar a outra barbatana nadadora, vou aqui embaixo retirar as barbatanas de equilíbrio, sei lá, mas deve ser de equilíbrio dela, né? Sensorial, hã? E aí eu vou retirar aqui a nadadeirazinha e vou retirar aqui ó, as barbatanas superiores e te convidar pra deixar aquele like e deixar, se inscrever, não é inscrito aqui não, primeira vez aqui, muito prazer, este é o canal do Luiz Gustavo Peixino, você que chegou lá do Tik Tok, tá me acompanhando, tô fazendo live todos os dias, todos os dias, tá? Coloria, diretamente do Tik Tok, batendo 3.500 pessoas ao vivo, acompanhando a gente, limpando o peixe e aprendendo a limpar peixe com a gente aí, tá? Ó, tô tirando aqui as escamas, vocês também que conhecem e não conhecem, a gente tem também o nosso Instagram, o nosso Instagram é Luiz Gustavo Peixeiro, Luiz com Z, Luiz Gustavo Peixeiro, não tem a Carol com K, aqui é o Luiz com Z, ó, você se inscreve aí e acompanha os nossos vídeos, são mais de 400 vídeos aí pra você acompanhar, pra você aprender a limpar um peixe, aprender a lidar com o peixe e não tem muito segredos, tá? Ó, olha que lindo e que maravilhoso, aqui ó, prontinho, retirei todas as escamas, estou certificando que não há nenhuma, vou agora abrir aqui a guelra, pra retirar a guelra fora, Vem não? Dividiu aqui, aí eu vou com o dedinho aqui, ó, puxa a guelra, quem tem nojinho não entra não, sem a ajuda de um profissional, ó, não pode ter nojinho do peixe, tá vendo? Olha que tainha maravilhosa, que tainha maravilhosa, dá uma olhada, ó, coisa linda, isso aqui é bom, hein, na churrasqueira, hein? Vou retirar aqui agora essa água aqui, ó, ó, agora vamos fazer o corte solicitado, ó, pacarrenta espinha, leva até o final, um, é, é coisa de ir, ó, Profissa, ó, ó, agora vai soltar aqui as espinhas, ó, o bom, ela seria melhor se estivesse com ova, né? Assim mesmo, ó, aí gente, quem não nos segue, por favor, segue a gente aí, a gente está no Instagram, Luiz Gustavo Peixeiro, no TikTok, Luiz Gustavo Peixeiro, no Facebook, Luiz Gustavo Peixeiro, Luiz Gustavo Peixeiro com, Luiz com Z, tá? Vamos lá, chegou a hora de deixar um peixeiro famoso, já deixamos o... Deixou ele a famosa, deixou a tia do Zap famosa, hã? Na hora de deixar um peixeiro famoso, né, Luiz? Ajuda aí, gente, ó, tirei a espinha, pode demorar muito não, tá vendo? Vou só cortar aqui o finalzinho, ó, aí você puxa e bate aqui no final, ó, ó, joga só a espinha fora, abre ela aqui, olha lá dentro como ela faz, como ela faz, ó, maravilha, ó, aqui, ó, Ó, aí eu... Pronto. 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 Tira toda a sujeição. Retirei toda a sugerida. Ele achou ruim agora, que ele falou que tu tava no telefone também, porque a pessoa também tem um pouquinho de paciência, né? Vamos lá, ó. Tá vendo, aqui ó, o cliente vai encher de camarão, daí ele vai fechar assim. E rechear ele, camarão, que ele pode fazer com uma saladinha também, de chuchu e brocolis, hã? Diz aí, se merece um like, você deixa aquele like aí, tá bom? Pra ajudá-los a usar o peixeiro. Tamo junto. Tá pronto, ó. Se inscreve aí no canal, segue a gente pra mais vídeos. Todos os dias comenta aí de onde você tá falando que eu quero te mandar um salve diretamente daqui mesmo, hein? Diretamente daqui mesmo. Vou te mandar aquele salve. Obrigado! Como eu digo sempre, galera, ó. Muito obrigado por estar acompanhando e como eu digo sempre, tudo lindo e maravilhoso. Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto